O Jogo Aberto está de volta, nós estamos falando hoje com o secretário da Fazenda de Londrina, o Edson de Souza, que está nos mostrando aí um quadro, uma situação, medidas que estão sendo tomadas para melhorar a arrecadação e diminuir os gastos lá na Prefeitura de Londrina. Eu perguntei, Edson, dos contratos, porque são inúmeros contratos, alguns já vencendo, outros ainda a vencer, tem contratos emergenciais, como é o caso da CMTU, que tem o contrato da coleta do lixo domiciliar. Qual é, digamos, a proposta da administração em relação a novos contratos? Rever valores, fazer em patamares mais baratos, enfim, qual é a proposta em relação aos contratos? Na verdade, são duas situações, Fernando. Tem uma primeira situação, onde a atual administração assumiu a Prefeitura com contratos que já vinham em processo de licitação, com editais concluídos e que os processos foram abertos agora, dia 2, dia 3, dia 4, que foram processos construídos anteriormente. Um desses casos, por exemplo, é o da manutenção da frota, que ele já vinha, então estava para se encerrar, foi construído um novo edital na gestão passada e a licitação agora foi frustrada. E também nós temos um caso na CMTU, que é o do lixo, da coleta de lixo da cidade, do lixo orgânico mesmo, que o ano passado, em dezembro, foi feito um contrato emergencial, que a atual empresa vencedora é a Curica, que está fazendo a coleta na cidade, mas nós estamos construindo agora um novo edital para o lixo. E qual que é a proposta do prefeito Marcelo Bellinati para esses contratos que são de valores consideráveis, ou seja, os maiores do município, assim como do transporte escolar da zona rural, é de que se construa o objeto do contrato entre a Prefeitura e a sociedade civil organizada e o observatório. Então, nós já tivemos agora, semana passada, uma primeira discussão com relação ao contrato para a coleta de lixo. Então, nós tivemos lá na Prefeitura todas essas entidades em volta de uma mesa, desenhando como que seria o edital do contrato desse processo licitatório. Então, o prefeito Marcelo, ele quer muita transparência nesse sentido e ele quer as propostas que a sociedade traz, se elas forem viáveis, todas elas contemplarão o processo licitatório. Isso visa o quê? Visa, primeiro, a gente dar transparência, o que nós estamos fazendo. Em segundo momento, nós queremos e precisamos diminuir custos. E aí, às vezes, com pessoas que não estão no meio, que são de fora, que têm ideias novas, a gente consegue construir algo diferenciado para a cidade, com outras experiências que, às vezes, vêm de fora da cidade. Então, nesse sentido, o prefeito vem elaborando os novos editais. Os contratos que nós temos, por exemplo, de locação de imóveis. Hoje, a Prefeitura tem 20 imóveis locados, que ela gasta aproximadamente R$ 270 mil por mês com locação de imóvel. Então, o que o prefeito Marcelo pediu? Olha, quem conseguir sair do aluguel, sai imediatamente. Então, foi o caso da CODEL, que se juntou com o IPU, no mesmo espaço, e o caso da Secretaria da Mulher, que saiu também ali do mesmo espaço onde estava a COAB, a CODEL, desculpa, do mesmo prédio, e foi lá para uma sala da COAB. Então, nós já conseguimos eliminar dois aluguéis. E nós temos hoje com um problema, digamos assim, que para nós é um problema, na verdade, para o prefeito, ele encara como um problema, que é o imóvel que foi locado em dezembro do ano passado. Da Secretaria de Educação. Da Secretaria de Educação. Perfeito. Que é de R$ 29 mil o aluguel do espaço. E o prefeito já pediu para a secretária entrar em contato com o proprietário do imóvel, solicitando que ele diminua o valor do imóvel. Se isso não ocorrer, e se juridicamente for possível, a secretária vai procurar um outro imóvel com um valor de aluguel menor para que ela deixe aquele prédio. Ali é quanto hoje? R$ 29 mil. E a prefeitura entende que o imóvel mais barato resolveria o problema. A secretaria precisava realmente de um espaço, mas não que fosse tão caro assim. Isso. A gente entende que, no momento, o prefeito entende que, para quem está apontando um déficit de R$ 120 milhões, não pode se dar o prazer de pagar R$ 30 mil de aluguel. E esse contrato é de quanto tempo? Então, esse contrato foi assinado em dezembro, ele, via de regra, é de 12 meses, prorrogável até 60 meses. Então, e nós estamos estudando juridicamente a possibilidade da redução. Se o proprietário não concordar e juridicamente for possível, nós rompermos o contrato, será rompido. Se não for, infelizmente, nós teremos que ficar pelo menos até os 12 meses e aí, nesse período, procurar um outro imóvel para sediar a Secretaria de Educação. Certo. Quais outras medidas, Edson? Vamos falar um pouco da questão do passe livre que você citou aqui no final do ano passado, houve um aumento na concessão do passe livre e isso, obviamente, deu um baque ali nas contas da Prefeitura. Vocês vão rever mesmo a questão do passe livre? Vão deixar passe livre só efetivamente para quem precisa? Como é que vai ser isso? Olha, Fernando, passe livre, nós temos dois problemas esse ano. O primeiro problema é que a projeção que a CMTU fez é de que ele custará para a cidade 30 milhões de reais e na lei orçamentária nós temos 21 milhões 850 mil reais. Então, nós já temos um primeiro problema aí. Caso aconteça, se confirme os 30 milhões, nós teremos que tirar 9 milhões de uma outra política para aportar para o passe livre, para a gente poder fazer frente a essa despesa. Então, esse é um primeiro problema que nós temos. O segundo problema é a manutenção do passe livre da maneira como ele está. Então, o que o prefeito tem dito? Que nós vamos construir essa solução junto com a sociedade. Nós estamos esclarecendo à sociedade de que a Prefeitura tem problemas financeiros, de que nós temos algumas despesas que, nesse momento, nós temos que equacioná-las e uma delas é o passe livre. Qual é a melhor maneira de se equacionar o passe livre? Então, o prefeito já montou uma comissão, que ele é formado pela sociedade civil organizada. Nós temos hoje um representante do SESCAP e um representante do SEBRAE. Nós temos um representante da Câmara Municipal e mais cinco representantes da administração. Então, esse grupo vai estudar todas as medidas, que serão as medidas mais duras, digamos assim, e apresentá-las ao prefeito. E aí, o prefeito vai analisar como nós iremos conduzir cada uma dessas medidas que esse comitê vai apresentar para o prefeito. E, obviamente, que uma delas é com relação ao passe livre. Ah, então tem mais coisa por aí? Tem. Além do passe livre, o que mais tem? Além do passe livre, tem mais. Eu não posso te adiantar, Fernando, com todo o respeito, porque nós ainda estamos estudando. Mas são medidas que já deveriam ter sido tomadas. E não foram. Mas vai prejudicar a população? Não. Essa é uma das nossas preocupações. Nós fizemos o contingenciamento aí e excetuamos saúde e educação. Então, assim, todas as medidas, as ações que deverão ser tomadas, uma das preocupações dessa comissão é com relação a isso. Olha, até onde isso impacta na sociedade? Na prestação de serviços. Então, nós estamos avaliando isso também. E o prefeito também está constituindo uma segunda comissão que tem mais ou menos a mesma base de formação para a reforma administrativa da prefeitura. Aí é cortar na carne. Isso. Aí nós vamos ter que estudar. A atual estrutura administrativa da prefeitura é adequada para o ano de 2017? Por exemplo, é adequado nós termos hoje uma fundação de esportes como fundação onde nós temos toda uma estrutura de contador, de pessoal, de SIM-AM, quando se eu transformar ela em uma secretaria, eu deixo de ter toda essa despesa e ela mantém, e eu mantenho a política da mesma maneira, sem prejuízo nenhum. Mas quem faz os serviços dessas pessoas? Esse serviço é agregado em alguma outra? Agregado, sim. Por exemplo, a contabilidade é agregada pela Secretaria de Fazenda e pela Controladoria. Hoje nós temos um contador na fundação que é responsável pela contabilidade da fundação. Nós podemos trazer isso para dentro da prefeitura, da administração direta, como uma secretaria, e deixamos de ter todos esses custos lá na fundação. Remanejamos todo esse pessoal administrativo. E aí, nesse sentido, o único órgão da administração indireta que é autosuficiente é a SESF. Os demais são todos dependentes de recursos do Tesouro para se financiarem. É o caso do IPU, da CODEL, da Fundação de Esportes e assim por diante. Eficiência... Aliás, o que o Edson está falando aqui, o empresário que está nos assistindo, ele já faz isso na empresa dele. Vou citar um exemplo aqui, que o Edson foi muito categórico. Quer dizer, a TV Tarobá, por exemplo, lá em Cascavel tem a TV e a rádio Tarobá. Elas funcionam na mesma estrutura, no mesmo prédio, o mesmo RH, o mesmo administrativo. Quer dizer, não precisa ter um administrativo para rádio, um RH para rádio. Tudo centralizado dentro de uma... Quer dizer, você junta duas, praticamente duas empresas com a estrutura de uma para... Justamente para otimizar. É isso que vocês vão... Exatamente. Esse mês mesmo, eu já assumi a TI da Capismel, que era descentralizada também, eu trouxe para a Secretaria de Planejamento. E já estamos assumindo também a folha da Fundação de Esportes, a partir de fevereiro. E a partir do mês de março, abril, nós já vamos assumir mais uma folha de pagamento pelo RH. Então, nós queremos trazer todas as folhas da indireta já para o RH, justamente para a gente otimizar e para que a gente tenha também o maior controle sobre a folha. E outras duas frentes que nós estamos trabalhando é a modernização da Secretaria de Fazenda, enquanto sistemas de informática, para otimizar a receita e no RH, o sistema de folha de pagamento. Passo, minha cidade. Nós somos o maior empregador, temos mais de 10 mil servidores e não temos um sistema folha de pagamento adequado. Esse mês atrasou o pagamento dos aposentados por dois, três dias, porque nós não conseguimos dar conta de otimizar um sistema que, com todo o respeito aos servidores que trabalham nele, precário para que a gente faça a folha de salário da Prefeitura. Então, são duas frentes que nós já estamos, a partir da semana que vem, recebendo as empresas para conhecer os sistemas que estão no mercado e aquele que melhor se adequar à Prefeitura, nós vamos abrir um processo solicitatório para ver se a gente consegue resolver esses problemas pontuais. Perfeito. Edson, infelizmente o nosso tempo terminou, mas eu quero te agradecer mais uma vez pela presença e quando nós tivermos os primeiros resultados de tudo isso que você está falando, eu vou convidar você novamente para vir aqui para a gente falar. Olha, nós tínhamos aí um déficit de 120 milhões por causa disso, e com as medidas que foram tomadas, o que mudou? Isso vai ser importante, para a gente fazer uma espécie de uma prestação de contas, né? Porque essas medidas realmente são necessárias, são medidas ali no âmbito da própria Prefeitura, muitas medidas no âmbito da própria... Já teve a questão do horário, né? Da jornada ali que já foi modificada, então a gente está vendo que são medidas... A Prefeitura não está parada, ela está fazendo para melhorar e prestar um melhor serviço à população. Por isso que eu te agradeço pela presença aqui no programa hoje. Fernando, obrigado e eu estou sempre à disposição, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Edson de Souza, o secretário, o homem do dinheiro da Prefeitura de Londrina, falando aqui no Jogo Aberto. E quando a gente fala em homem do dinheiro, tem que segurar, senão perde o controle e a Prefeitura realmente não está naquela situação para gastos exagerados, para despesas desnecessárias. Muito obrigado pela audiência, vem aí o Jornal da Band, voltamos na semana que vem. Tchau.